O que é a politização da justiça? Como a politização da justiça tem interferido na vida política brasileira? É sobre isso que falaremos neste vídeo. Em 2012, durante o julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal, o voto da ministra Rosa Weber, condenando o ex-deputado José Disseu, ganhou destaque. Segundo a ministra, mesmo não tendo provas, ela condena José Disseu porque a literatura lhe permite. Vejam, não é a lei que permite, é a literatura jurídica, segundo ela, a permite. A frase e o voto da ministra Rosa Weber é a síntese da politização da justiça. Mas este não é o caso isolado. A politização da justiça na vida política brasileira nos últimos anos tem sido constante. O ex-presidente Lula, por exemplo, foi condenado por Sérgio Moro por um crime indeterminado. Ou seja, o juiz condena Lula por um crime que ele não consegue provar. O motivo da condenação de Lula foi política. Era impedir que Lula saísse candidato a presidente da República em 2018 quando as pesquisas eleitorais o colocavam como o provável vencedor daquele pleito. E esta foi apenas mais uma ação política da justiça a partir de Sérgio Moro e de sua lava-jato de coletiva. Ainda em 2018, há seis dias do primeiro turno da eleição presidencial, Sérgio Moro retirou o segredo de justiça sobre a adelação de Antônio Palocci, relação que acusava Lula e o PT por atos de corrupção. Naquele momento, retirar o segredo de justiça desta adelação era irrelevante para a justiça. No entanto, para o momento político que se vivia, era fundamental, era mais um fato político a ser criado, prejudicando o candidato Fernando Haddad do PT, beneficiando Bolsonaro, que tinha como plataforma o discurso moralista e o ódio contra o PT e contra as esquerdas de uma forma geral. Foi esse ato de Sérgio Moro que no dia 4 de agosto de 2020, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu como um ato de politização da justiça. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o ato de Moro interferiu no resultado da eleição. O ministro Gilmar Mendes afirma que o ato de Moro, aparentemente, era para gerar um fato político. Desta forma, a politização da justiça pode ser um ato de um agente do Ministério Público, de um juiz de primeira instância, como foi Sérgio Moro, ou de um ministro ou de uma ministra do Supremo Tribunal Federal, absorvendo ou condenando um político sem o amparo legal, sem a prova do crime por ele cometido. Sobre o conceito científico de politização da justiça, Boa Ventura de Sousa Santos, um sociólogo português contemporâneo, nos diz que a politização da justiça consiste num tipo de questionamento da justiça que põe em causa não só a sua funcionalidade, mas também a sua credibilidade, ao atribuir-lhes desígnios que violam as regras constitucionais. Assim, para Boa Ventura de Sousa Santos, a judicialização da política conduz à politização da justiça. Se assim o é, o meio que une judicialização da política à politização da justiça é o ativismo político-judicial. Mas este é um outro tema, sobre o qual voltaremos a nos encontrar.